Faz mal para o corpo e também para a cabeça. Pesquisadores norte-americanos descobriram que a falta de atividade física leva ao envelhecimento do cérebro. É inacreditável. Em alguns casos, o órgão diminui de tamanho e aumenta o risco de demência. Nem passa pela nossa cabeça os efeitos que o tempo causa em alguns de nossos órgãos. O cérebro, por exemplo, sofre um processo natural de encolhimento, como mostra essa tomografia, feita em uma pessoa com mais de 80 anos. Veja o comparativo com um jovem de 30. Mas um estudo norte-americano revelou que atividades físicas podem minimizar os efeitos da velhice. Os pesquisadores acompanharam os pacientes durante 20 anos e descobriram um atrofiamento cerebral mais rápido no grupo dos sedentários. Pessoas que fizeram atividade física tiveram uma menor atrofia. Essa atrofia aconteceu mais tardiamente, mostrando que aquela frase de corpo sã, mente sã, é mais do que verdade. Que as suas escolhas podem determinar a saúde do seu cérebro na terceira idade. Descartando fatores genéticos e alguns tipos de medicamentos, a pesquisa confirma também o efeito da atividade física para prevenir doenças neurológicas, como Alzheimer. A idade está chegando e tem que preparar o corpo, né? O senhor acha que é só o corpo ou a mente também? A mente também, tudo. Na minha família, todo mundo meio que pratica um certo esporte, né? Então, o pessoal vai bem longe, assim, vai bem além. Envelhece bem. Envelhece bem. A fonte da juventude para o nosso cérebro depende também de alguns elementos, além de pura e simplesmente a atividade física. Esse, segundo os especialistas, pode ser considerado o ponto de partida para outros hábitos positivos, que fazem parte da rotina esportiva, como boa alimentação, noites bem dormidas e o fim de alguns vícios, como o cigarro, por exemplo. Dê só uma olhadinha neste senhor, que se pendura e gira feito criança. No final, se alonga e sai inteirinho da barra. A idade dele, 63 anos. Isso é uma vida saudável, né? Então, quer dizer, você pensa bem, você reage bem, tem bastante criatividade, seu organismo está sempre resistente, sempre forte. Faz uns 40 ou 50 anos que eu já não conheço, não sei o que, gripe. Para o médico neurologista, o aspecto mais importante do estudo foi o período em que os pesquisados começaram a dedicação ao esporte. Não precisa esperar o problema acontecer ou a terceira idade chegar. Se você modificar o hábito com 20, com 30 ou 40 anos, você vai ter realmente um fortalecimento do seu cérebro para chegar na terceira idade com o cérebro de tamanho e estrutura mais adequadas. As caminhadas deste casal no parque começaram lá atrás, quando os dois ainda eram namorados. O hábito se mantém e a saúde vem junto com eles. É bom para a cabeça, porque a gente vem aqui ver os verdes das árvores, né? As flores, isso daí ajuda bastante. Faz bem. Faz muito bem.